Essa daqui é pra bater no paredão Toma, toma, toma na bundinha Toma, toma na bundinha da latinha Toma, toma, toma na bundinha Serena saiu limão, na bunda, na latinha Já chegou na revoada e tá louca pra se jogar E ela é daquelas brava que só bebe pra chapar Ela já tá me pedindo e pra ela eu vou dar Vambora, venha, venha Tá geladinha, tá gostosinha E no verão todo mundo tá querendo Tá geladinha, tá gostosinha Cê beija, saiu limão, na bunda, na latinha Toma, toma, toma na bundinha Toma, toma na bundinha da latinha Toma, toma, toma na bundinha Serena saiu limão, na bunda, na latinha Eu digo toma, toma, toma na bundinha Vai, toma, vou na bundinha da latinha Toma, toma, toma na bundinha Cê beija, saiu limão, na bunda, na latinha E a mulher ela vai tomando na bundinha da latinha Meu velho, é sal e limão e tá gostoso Vambora! Trem bala ou a roxé da maria E já chegou na remoada e tá louca pra se jogar E ela é daquelas brava que só bebe pra chapar Ela já tá me pedindo e pra ela eu vou dar, meu velho Vambora, vambora! Tá geladinha, tá gostosinha E no verão todo mundo tá querendo Tá geladinha, tá cá sozinha Cê beija, saiu limão, na bunda, na latinha Ô toma, ô toma, ô toma na bundinha Toma, ô na bundinha da latinha Toma, toma, toma na bundinha Cê beija, saiu limão, na bunda, na latinha Toma, toma, toma na bundinha Toma, ô na bundinha da latinha Toma, toma, toma na bundinha Cê beija, saiu limão, na bunda, na latinha Vai puxando o trio, motão E a galera no balanço do trem balaê Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Estituto lá na bunda, não vale nada Te ligando em só seu nada recusava Você na rua, eu em casa Naquela tara, só nada, não é real Hoje a gente larga Quem que larga não passa? A noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem que larga não passa? A noite acordada na cama pelada A noite é varada, mãe Tá legal? Bora ver Não dorme nem quando tá chegando e vai E tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada Tapa, 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 tapa varada Machuca, bê, 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 bê Quem quer largar não passa, tô te acordado na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa, tô te acordado na cama pelada A noite é varada, mãe, tá legal, bora, vem Não dorme nunca, tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca E tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, bebê, bebê Vamos simbora, trebala, bala, aê Bebê Se vai no balanço, aê Trem bala, pula roxé da Bahia Vai quebrando gostoso, bebê Tu quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, eu não tô valendo Na doido, tu quer, tu quer casamento, eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gostei das errada Tu quer namorar comigo? Voltar de palhaçada, eu sou da putaria, eu não tô valendo Na doido, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero Nada contra a certinha, mas eu gostei das errada Eu tô botada nas cachorras, botada na entampadinha Toma, 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 toma Vai quebrando bebê Tá legal, vambora, vem, vem E a galera do meu bloco no balanço, aê Fala pra mim, vai, vai, vai Tu quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, eu não tô valendo Na doido, tu quer, tu quer casamento, eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto Quero namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Eu não tô valendo na doido, tu quer, tu quer casamento, eu quero Cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gostei das errada Eu tô botada nas cachorras, botada na entampadinha Toma, 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 toma Eu tô botada nas cachorras, botada na entampadinha Toma, 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 toma Passa, toma, 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 toma Tá legal, vambora, vem aí Pode balançar com o Trembala Trenaraê, meu irmão É o mestrado mais atualizado do Brasil, vem a ver E ela vem fazendo a posição, novinha safadinha Xaviando no baile de mão dada com as amigas Sextou e é revoada, pipi parte o bailão Vamos travar na pose, eu ia aprender, presta atenção Trava na pose, chama-nos um down close 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 Que swing doiçoso, meu irmão, vambora Vem no balanço do Trem Ela vem fazendo a posição, novinha safadinha Xaviando no baile de mão dada com as amigas Sextou e é revoada, pipi parte o bailão Vamos travar na pose, vem a ver Trava na pose, chama-nos um down close Trava na pose, chama-nos um down close Trava na dose, bebê Trava na dose, meu bem Trava na dose, minha vida Trava na dose, meu bem Meu parceiro cosmo, cabelereiro Iago, cabelereiro Sérgio, cabelereiro Tamo junto E você tá com saudade, me liga Quando tá com vontade, me chama Eu até já me conformei Você só me quer pra cama Faça a semana inteira sem me ligar Nem pra saber como eu sou E quando o namorado não vem Você me chama pra fazer amor Mexe, rebola, gostoso, minha safada E ainda me pede pra dar tapão na tua raba Mexe, rebola, gostoso, minha danada Bota o dedinho na boca e vai até o chão safada Mexe, rebola, gostoso, minha safada E ainda me pede pra dar tapão na tua raba Mexe, rebola, gostoso, minha danada Dedinho na boquinha com essa cara de safada Que solinho, gostoso, maestro Mexe, rebola, gostoso, minha safada E ainda me pede pra dar tapão na sua raba Mexe, rebola, gostoso, minha danada Dedinho na boquinha com essa cara de safada Mexe, rebola, gostoso, minha safada E ainda me pede pra dar tapão na sua raba Mexe, rebola, gostoso, minha danada Dedinho na boquinha com essa cara... Vai, 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 vai... Mexe, rebola, gostoso, safadinha E ainda me pede pra dar tapão na sua raba Mexe, rebola, gostoso, minha danada Dedinho na boquinha com essa carinha de safada É o Tribala E vai balança, balança, balança E pra que fui me apaixonar por essa malandra Essa bandida que só quis me usar, se quis me enganar Dei um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou, pra não chonar mas o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor mas ela é boa na cara É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento E pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, me dei um chá de gama Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor, mas ela é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que tá certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que tá certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Em nome de Mano Bala Telefone para show 107-399-3169-83 Mais quanto o repertório mais atualizado do Brasil, meu irmão? Vamos sim, Bala! Trem bala, uma roxé da manhã Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo, o seu fogo E tudo tem um taco que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me vem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Venha, venha! Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto O seu beijo, o seu beijo, o seu fogo E tudo tem um taco que me deixa louco Rodei, 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 rodei E olha, tá legal, venha, venha! Sabe por que que tu me vem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me vem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tá legal, venha, venha, venha! Vai sentando pro seu Júnior Sá, bebê Vamos se para que o Trimbala tá lendo A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Tá legal? Vem, vem, vem E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama você dormia pela Daína dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que com Juninho até O tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda Tá legal? Vai, vai, vai! É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Porque ele não aguenta Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Porque ele não aguenta Tá com saudade de mim Tá com saudade Lá de coração 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 Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implota comigo Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me topiar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa ré voada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me topiar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa ré voada no colchão Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 vambora, vem Em nome de Barubala Vamos embora que tem balada na área Parece que eu sinto cheiro de vida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta Me deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido É o trem bala falando de amor Vamos simbora minha galerinha de Alagoas Aê Meu parceiro Adriano Cedeiro Galera de Lagoa dos Grados, Pernambuco Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta Levanta a mãozinha, vem Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Mesmo assim voindo Vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido É um trem-bala falando de amor Vamos embora bebê Trem-bala O arroché da manhã